Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Quero fazer tanta grana Quero ver a contadora a conta Esses mesmos querem me atrasar Mas eles nunca vão me parar Se ela ganha uma pedra de ouro na sentada Bugs falsos eu tô com meus casas Ela acenda que incende e não para Acho que ela ficou desviada Sabe o que é fácil mesmo Jampus, tupiguei, comprei caixinha Se ouro maciciei Mano, eu congelei você Sempre por hora no camarão Sabe que eu faço ar Mas quando a gente é cubana, tá brilhando mais que o sol Misturando limpa e roubando alguém Tu vem mais forte, não vem cubaninha Pra cair lá pra toque Primeiro lugar no pó Mano, eu nunca tô só Sempre fico maior Sempre fico forte Faça grana, boda irmão É tipo a mágica Ela quer sentar Ela ganha uma pedra de ouro na sentada Bugs falsos eu tô com meus casas Ela acenda que incende e não para Acho que ela ficou desviada Sabe o que é fácil mesmo Jampus, tupiguei, comprei caixinha Se ouro maciciei Mano, eu congelei você Sabi que o vídeo não vai perder Mas pra guitarra de ouro na tendsada Legenda por Sônia Ruberti